As aulas na Unioeste começaram nesta semana. O ano letivo já iniciou com um velho problema. A falta de intérprete para os universitários com deficiência auditiva. E é pra lá que a gente vai. Põe na tela. Ajuda a nós, Marcelo. Nos corredores, o clima é de volta às aulas e a movimentação aos poucos aumenta na Unioeste. Mas junto com o início no letivo, também retorna um problema. A falta de intérpretes da língua brasileira de sinais, utilizada na comunicação por pessoas com algum tipo de problema auditivo. A importância é enorme. A gente viu que durante a disciplina a gente pôde aprender sobre as leis e sobre o básico mesmo de Libras. Mas a gente foi pra sala de aula, a gente teve estágio. E lá no estágio mesmo a gente viu que não era suficiente. A Aline é estudante de pedagogia. E a disciplina de Libras faz parte da grade do curso. Além dela, outros alunos que também precisariam destas aulas sofrem com a falta de intérpretes desde o ano passado. Não se trata apenas da formação dos licenciados, mas também dos alunos de outros cursos que são surdos, que precisam desse atendimento e que não recebem. E nada está sendo feito com relação a isso. A gente chegou a realizar protestos aqui no ano passado, mas até agora nada. No total, são seis professores surdos e pelo menos cinco alunos que precisam do intérprete para continuar as aulas. E essa não é uma realidade só de Cascavel. A demanda pelo intérprete existe nos cinco campos da União Oeste, seja por parte de professores ou ainda estudantes. Por isso, uma reunião deve ser realizada no Cintio Oeste para tentar articular os próximos passos, seja por meio de pressão política ou ainda recurso judicial. Primeiro é pressionar o governo estadual. A gente vai fazer as denúncias cabíveis e discutir ações também judiciais com mandato de segurança, como já ocorreu na União Oeste, que teve um aceno positivo do judiciário, para que a gente possa avançar e garantir que as pessoas surdas não passem mais por esse constrangimento que estão vivenciando hoje na nossa universidade.